DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho Respeita DJ Rapinho 16 Oi, trava, oi, trava, oi, trava, trava, vai Traba, oi, trava, 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 vixi É o Mandelão 011, pode soltar o Mandela Soca a buceta dela, rasga a buceta dela Soca a buceta dela, rasga a buceta dela Soca a buceta dela Saca a buceta dela Acho que eu vou sentar dela Acho que eu vou sentar dela DJ Paddy Pimuniz, mestre do Mar delão DJ Raphinha dezessete Falta, 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 puta, putaria, porra Oê trava, oê trava, oê trava, trava vai Trava Trava Soca a buceta dela Soca a buceta dela Soca a buceta dela Soca a buceta dela Obrigado.